Música O município de Tefé, a 523 quilômetros de Manaus, foi contemplado com uma emenda parlamentar de autoria da deputada Débora Menezes no valor de 2 milhões de reais. A parlamentar esteve no município acompanhando a aplicação destes recursos que foram destinados à saúde. A emenda parlamentar é um instrumento que o Parlamento Estadual possui para participar da elaboração do orçamento anual do Governo do Estado. É a oportunidade que os deputados têm de acrescentarem novas programações orçamentárias para atender as demandas da população. Na Assembleia Legislativa, os deputados costumam fiscalizar de perto a aplicação dos recursos previstos nas emendas que destinam. E é durante o recesso que muitos deputados aproveitam a oportunidade para revisitar suas bases nos municípios do interior do Amazonas, sem conflitar com as atividades que precisam ser realizadas aqui na sede do Legislativo, como votação e audiências públicas, por exemplo. E é nesse momento também que eles ouvem as demandas que necessitam de aporte financeiro da população que vive distante da capital. Foi assim que a deputada Débora Menezes chegou ao município de Tefé, para onde destinou 2 milhões de reais por meio de emenda. A necessidade dos moradores era na área da saúde. Ela acompanhou a aplicação dos recursos na compra de medicamentos às unidades básicas e ao Hospital Regional Carlos Braga, referência em atendimento no Médio Solimões. A deputada destacou que Tefé é um município polo que ajuda a cuidar de outras cidades próximas, como Juruá, Maraã e Alvarães. Sendo assim, os recursos da emenda vão alcançar um número maior de pessoas. Foram adquiridos medicamentos de alta e baixa complexidade. A deputada aproveitou para fazer reuniões com conselheiros tutelares, verificar a situação da educação das crianças e visitar a 16ª Brigada de Infantaria de Selva.